Uma informação aqui sobre o estado clínico do nosso amigo Erivan Erivan vem se recuperando muito bem A sua esposa hoje pela manhã nos passou as informações Aqui para o nosso canal da TV Bodó Falou que Erivan já tomou 10 bolsas de sangue A sua cor já vem voltando ao normal, graças a Deus Tenho certeza que é Deus que está junto com ele ali, ajudando ao raqueiro Mas também Erivan aos poucos quando vem se acordando Que os medicamentos vem deixando ele muito sonolento Quando a sua esposa mostra as mensagens do WhatsApp Sobre os amigos, as mensagens de fortalecimento Erivan agradece demais, agradece demais a cada um amigo que está ajudando De qualquer forma, ele agradece bastante E falou ainda que quando sair do hospital, quando chegar na sua casa Primeira coisa que vai fazer é agradecer muito a Deus Segundo aos amigos e vai rezar uma missa de oração na sua casa Por a sua saúde E tamo junto Erivan, nós sempre estamos aqui orando por você Mandando mensagem para sua esposa em recuperação Tenho certeza que ela está lhe mostrando essas mensagens Tamo junto, fazendo aqui rifa de todas as formas Amigos de Jaduaro Carneiro Semi, de cavalo de garanhões Muito famoso Tamo junto, estamos aqui amigo Ajudando você de todas as formas Para que você saia dessa cama E volte para a sua casa Que é seu lugar Muito obrigado a todos os amigos aí Que estão ajudando o nosso amigo Erivan Obrigado 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 Obrigado.